Ora pelo teu irmão, ora, é aquele que você tem alguma coisa contra, é o que você mais tem que orar, sabe por quê? Porque a semente do joio já entrou ali, porque o inimigo que é astuto irmão, ele também é invisível, ele pode não ser onipresente, porque onipresente é só Deus, mas ele tem legiões de demônios que trabalham para ele, que vigia as casas e as conversações, as rodas, aleluia, e leva informação para ele, e quando ele vê que tem uma porta aberta, opa, ali dá para entrar com a semente do joio, vamos lá e derrubar um caminhão de semente do joio dentro daquela igreja, porque ela não tem compreensão, não tem oração, não tem virtude, não tem busca, mas glória o Senhor que manda essa palavra, se o inimigo está planejando aumentar o joio, a Deus hoje prega para nós e para ele também, pois o plano de Deus é crescer o trigo, é mortificar o joio com essa palavra e com tudo aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Quer ver o diabo correr? Ora para o irmão que o inimigo colocou alguma coisa, em vez de falar ora, mas ora e pede bênção, não sou eu que estou falando, está dentro das escrituras, é só ler, se o teu inimigo pedir a capa da túnica, se ele pedir para andar uma milha, anda duas, que você vai juntar braça de fogo na tua cabeça, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é braça de fogo na cabeça? É orar e o demônio correr? É orar e Deus multiplicar comida? É orar e o enfermo levantar? É orar e a porta se abrir? É orar e Deus visitar? Isso é braça de fogo! Mas essa braça de fogo só virá se em nós o trigo tiver mais forte a palavra essa noite.